Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. Aruna vem Melquias tentando abusar de Rab. As cenas estão previstas para ir ao ar na quarta-feira, 30 de novembro. O tiniel e o gigante gritam assustados. Tamal se apresenta ao guerreiro hebreu e avisa que não fará nenhum mal a ele. Kenaz se desespera ao saber que seu filho foi levado pela criatura. Noemi estranha ao ver Caleb de mãos dadas com Laís. A moça desconverse diz que estava apenas agradecendo. Caleb e Noemi aconselham Irua a conhecer melhor Laís. O rapaz avisa que a hebreia está acadinha por Caleb. O chefe tribal repreende o comentário de Iru. O jovem guerreiro diz já ter encontrado seu grande amor. Melina desperta e Ula pergunta quem é Iru. Durgal recebe o saltimbancos em seu quarto e pede para conhecer a dona da bela voz. Ula pede para Melina jamais falar sobre o que viveu com o hebreu Iru. Durgal conhece a dele e se encanta com a sua beleza. Josué e outros guerreiros hebreus organizam uma busca a Otiniel. O gigante cuida do rapaz na caverna. Pedal e o saltimbancos se instalam no palácio de Durgal. Josué avisa que as buscas continuarão no dia seguinte. Boa avisa que dormirá no quarto de Samirruti fica incomodada. Najar procura Eusuf e conta que Melina se envolveu com o hebreu Iru. O general agradece a atitude da criada e a beija. Otiniel se assusta com o ronco do gigante. Jéssica e Melquias tramam um novo plano contra Raabe. A ex-prostituta se abre com Arun e fala de seu sentimento por Salmon. Tamal conversa com Otiniel e fala sobre sua história de vida. Inês aconselha a Ruta a parar de tentar competir com Sama. Jéssica aproveita a distração de Raabe e coloca um saco de ouro em seus pertences. Melquias então começa a agarrá-la. Aruna chega e presencia o guerreiro tentando abusar de Raabe. Melquias tenta se explicar, mas Aruna diz que contará o que viu para Josué. Aniel diz para os filhos que só tomará banho quando não suportar mais o próprio cheiro. Eleazar faz a circuncisão de Tobias. Os saltimbancos encenam e divertem o rei Durgal. Acã vai até o reino de Ai procurar por Eusuf. O vilão hebreu entra na hospedaria de Zaire e é visto por Urias. O sapateiro avisa sobre a presença de Acã para os lagartos, que dão a ideia de se infiltrarem no palácio para descobrir a intenção do vilão hebreu. Aruna leva Raabe para a tenda de Darda. Kenaz encontra uma pegada de gigante enquanto procura pelo filho. Otiniel conversa com Tamal e percebe que ele não é uma criatura do mal. Durgal se encanta com a voz de Adélia. Acã encontra Eusuf e revela que os saltimbancos são espiões hebreus. Urias e Galú presenciam a traição, sem ser notados. Otiniel e Talmal se assustam ao serem encontrados por Kenaz, Gibar e os outros hebreus. Aruna procura Josué e fala sobre o ataque sofrido por Raabe. Salmão fica irritado. Melqués chega em seguida e se apresenta. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. O que você será avisado? Acesse nosso site se inscrever no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL